Viva sonhar com você, eu quero ser feliz Estar em meus braços, em meus braços Contigo eu faço o que eu sempre quis Meu coração é amor, desejo e paixão Sonho agora, me apaixonar E o coração é amor, desejo e paixão Pra você, forró, cabalo de pau Vamos dançar na Fortaleza Tá bonito, tá lindo Somente tem toda a história Sonho agora, cabalo de pau E a galera que conhece nossa voz Quero que eu seja assim, ó Te olhei, você em mim Se que é amor, olha pra mim Te veré, diz também Quero do seu amor a ti Te olhei, você em mim Fica amando, olha pra mim Te veré, diz também Quero do seu amor a ti Como é que é? Como é que é? Só o teu calor Desistam sem vencer Contigo eu te dou E aí Chega e não tem direito Sofrer desse jeito E a galera que tá feliz Tá com o nome, tá em conta Minha, você é minha Você trouxe Meu coração Você trouxe Você é Você é Ah